Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a recompensa vem. Na palavra do Senhor em Salmos 41, 1, olha o que está escrito. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição o Senhor o livra, o Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. Gente, aqui na palavra do Senhor diz que Deus, ele cuida, ele protege e ele ainda honra e faz prosperar aqueles que cuidam dos pobres, aqueles que se importam com os necessitados. E eu quero compartilhar aqui com vocês um testemunho em relação à missão angélica, graças a Deus. No dia 25 de janeiro agora vai fazer um mês que entregamos a casinha dela, foi algo lindo, um mover maravilhoso da parte de Deus, claro nós nos unimos, foi lindo o que Deus fez. E houve muitos testemunhos de pessoas que ajudaram essa missão angélica. E eu quero compartilhar aqui com vocês dois que chamaram muito a minha atenção. Eram dois rapazes, o Eberson e o Nicholas. E esses dois rapazes ajudaram o Jackson a tirar todo o lixo do quintal. Foram quase dois dias para tirar todo esse lixo, que era muito lixo mesmo. E na mesma semana, gente, os dois estavam desempregados há muito tempo, inclusive. E na mesma semana, eles conseguiram emprego. Quando eles falaram que eles conseguiram emprego, na hora eu entendi que foi uma recompensa da parte de Deus por eles terem ajudado a missão angélica. Então eu não poderia deixar de testemunhar para vocês, porque é algo tremendo. Quando Deus abençoa uma pessoa, ele não deixa as outras de fora. O mover de Deus é algo tão lindo que ele transborda. Quando Deus alcança uma pessoa, aleluia, a unção, a glória dele, a presença dele, a bênção dele alcança todos que estão ao redor. E principalmente aqueles que se movem para trabalhar na obra de Deus, para realmente fazer a vontade de Deus e principalmente ajudar ao necessitado. Está escrito na Bíblia que a recompensa veio. E de fato, a recompensa veio e muito rápido na vida do Nicholas e do Eberson. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, porque foi algo muito lindo. E eu quero finalizar esse vídeo com uma oração para você que se importa com a obra de Deus, para você que se importa com os necessitados. Deus conhece teu coração, Deus vai te dar condições de ajudar aqueles que precisam um dia. Creia, se não for financeiramente, Papai do Céu vai te dar estratégia, vai com sua mão de obra mesmo, porque foi o que o Nicholas e o Eberson fizeram. Eles não tinham dinheiro, mas eles usaram as mãozinhas deles para ajudarem ali na obra. E Papai do Céu abençoou e muito rápido, tá bom? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu, da Terra e da Vida, eu me coloco na tua presença em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu quero fazer uma oração aqui especial por todas as pessoas que ajudaram a missão angélica. Eu já tenho ouvido testemunhos, visto, Papai, aleluia os frutos, pessoas, Papai, recebendo as suas recompensas, porque de fato, Papai, se moveram com o coração aberto, ajudaram com alegria e principalmente por amor a Ti, Senhor, porque viram que era uma obra Tua. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que ajudaram a missão angélica, seja com oração, seja financeiramente, que o Senhor, Pai, visite a casa dessa pessoa, que o Senhor expulse todo o mal, quebra toda a maldição hereditária, arranca toda a tristeza, todo o rancor, em nome de Jesus, Pai. Arranca toda a miséria, abençoa com prosperidade, em nome de Jesus, Papai, devolve, recompensa, cem, mil, infinitamente mais a vida dessa pessoa, Pai, que se importou com a missão angélica, que se moveu, que ajudou, Pai. Porque ainda não deu um mês, Pai, e eu creio que muitas, ainda não deu um mês que entregamos essa casa, Pai. E eu creio que eu ainda ouvirei muitos testemunhos de muitas pessoas que ajudaram a missão angélica, porque o Senhor é fiel, o Senhor se agrada daqueles que ajudam ao pobre e necessitado. Isso é evangelho, isso é obra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abra caminhos para essa pessoa, abra o céu sobre a vida dessa pessoa, realiza sonhos, Pai. Aleluia, dá a cura que ela tanto precisa, dá o emprego que ela sonha, dá aquela faculdade, Pai, que ela tanto sonhou, Pai. Abençoa com inteligência, sabedoria, prudência. Que essa pessoa, Papai, resplandeça a Tua glória, onde quer que ela esteja, Pai. Que ela receba, Papai, a Tua bênção, Deus. E que o nome dela, Papai, esteja escrito no Teu memorial. Que o Senhor não se esqueça disso que ela fez, Pai. Que ela seja recompensada, que ela receba, Papai, recompensa durante a sua vida inteira. Por este ato tão nobre que ela participou através da missão angélica. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal, querida Dani. E as minhas contas bancárias para quem deseja semear em meu ministério, pois é um ministério independente. Eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem também o botão Seja Membro para as pessoas que desejam receber vídeos exclusivos ao vivo. Todas as semanas aqui no canal, querida Dani. E ainda participar de um grupo no WhatsApp. Tem também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos. E que esse vídeo edifique a Tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.